Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tranquilo aí, tudo sossegado? É isso aí, estamos aqui no shopping da Praia Grande meus amigos Isso aí um vídeo exclusivo aí pros membros, deixa eu tirar essa máscara aqui, ah, dá licença Isso aí meus amigos, agradecer a vocês de coração, todos os membros do canal estou aqui junto com a família aqui, né, e daqui a pouco a gente vai registrando um pouquinho mais aí, muito obrigado por toda a companhia e pelo apoio que vocês estão dando, obrigado meus amigos, estamos juntos Isso aí meus amigos, a gente aqui firme e forte, você está doido É só agradeço a todos meus amigos, muito obrigado mesmo é o que eu falo, hoje é um dia amanhã é outro, a gente não sabe o dia de amanhã a luta faz parte da vida pra que a gente possa conseguir chegar na vitória muito bom, vou colocar um ketchup aqui pros meus filhos eles comem ketchup demais qualquer coisa que eles vão comer é com ketchup pra fazer o que? assim que é bom é isso aí galera, vamos junto aqui vou tentar registrar um pouquinho aqui com vocês onde a gente está vocês merecem meus amigos, vocês estão apoiando nosso canal tamo junto aqui, os meninos é meio tímido não quer aparecer não tamo junto a esposa está aí fazendo algumas compras ali sei lá, foi comprar umas coisinhas que estava precisando e a gente está aqui parei aqui com meus filhos aqui eles não querem aparecer não está comendo um negocinho aqui meus amigos a gente, assim, não é sempre não, isso aqui é raridade o que eu falo a responsabilidade é maior a gente tem que correr atrás isso aqui é um momento único já tem um mês mais ou menos que eu não faço isso então a gente tem que fazer também porque não é só trabalhar não a gente também tem que trazer um pouquinho de alegria proporcionar uma curtição, uma diversão para os nossos familiares, né então faz parte agradecer a todos os membros do canal vocês são demais meus amigos eu vou colocar o nome de cada um, hein muito obrigado, viu mano que Deus abençoe tamo junto e misturado isso é só o começo 6 mil inscritos você está doido e nós está como? nós estamos online isso aí, só agradecer meus amigos gratidão é o nome gratidão a todos vocês sem vídeo aqui eu não compartilho com ninguém é para vocês, exclusivo do mesmo para vocês verem o nosso dia a dia estou aqui com meus filhos minha esposa foi comprar uns negócios com a minha filha estou aguardando aqui para mim poder voltar para Itanhaém estou na Praia Grande, meus amigos no shopping da Praia Grande não gosto de shopping, para falar a verdade mas às vezes é necessário eu vim para comprar algumas necessidades, né para vir para bagunçar, não a gente veio, ela está comprando algumas necessidades que elas precisam, ela e minha filha e eu estou junto com meus filhos aqui curtindo um pouquinho e graças a vocês que estão apoiando dando uma força compartilhando vocês membros são diferenciados, meus amigos eu tenho que agradecer Caio, Samuel nosso amigo Lineu eu tenho que ver se chegou mais também não sei estou gravando para vocês exclusivamente para vocês terem ideia de como que é o nosso dia a dia um pouquinho da nossa realidade beleza? é isso aí muito obrigado, meus amigos é o que eu digo sempre ninguém é melhor que ninguém um depende do outro e a gente consegue as coisas com amizade não é fácil, meus amigos nem vai ser mas em breve a gente vai estar numa situação melhor eu tenho certeza e acredito beleza? Deus abençoe a todos vocês, meus amigos muito obrigado mesmo estamos juntos misturados eu aqui como nós estamos tomando um copinho aqui também porque mereço, né? trabalha demais olha os moleques os moleques estão online, cara os moleques estão aqui de boa essa é a família, meus amigos vamos preservar a família eu acho que é o caminho amizade e família beleza? é nóis é isso aí, meus amigos só agradecer a vocês meus inscritos é isso aí, meus amigos agradecer a todos os membros do canal membro é membro, hein? não tem pra ninguém vídeo exclusivo pros membros eu falei que ia ter a gente isso aí, vídeo exclusivo pros membros, mano falei que ia fazer uns vídeos mais bacanas ainda, meus amigos vocês merecem, mano ele tá doido todos os amigos aqui apoiam positivamente o canal olha lá muito obrigado, meus amigos membros você vai ter acesso exclusivo aí do Antônio Basaglia aqui a gente não gosta de muita coisa não, mas a gente fica feliz demais agradeço muito a vocês ó muito obrigado a todos os membros que Deus abençoe vocês, meus amigos eu só tenho a agradecer que eu falo um canal simples, humilde mas a gente tá mostrando a realidade aqui do Litoral Sul de São Paulo que muita gente nunca fez eu acredito que nunca fez, né, meus amigos então, assim os membros vão ter um conteúdo diferenciado vai ter um conteúdo diferenciado às vezes vai pegar o Antônio Basaglia mais alegre mas isso aqui é importante a gente é o que é a gente não tem que mentir a gente não tem o que inventar ó vai ter, acho que vai ter arrastão, hein mas isso aqui é importante, meus amigos muito obrigado mesmo a todos os membros aquele que fortalece o nosso trabalho aquelas pessoas que acreditam porque muita gente fala pô, o cara tá lá não sabe de nada a gente tá aqui sempre tentando trazer o melhor pra vocês e vou continuar fazendo isso aí, tá, meus amigos muito obrigado, meus amigos eu tenho a agradecer que Deus abençoe a todos vocês a família de vocês porque assim é poucos que entendem o objetivo da situação não é fácil, meus amigos não é fácil eu tô ficando maluco já não tô dormindo emagreci 10 quilos porque a responsabilidade é grande mas se Deus colocou no minha ó, você vai correr por aqui você merece você tem que fazer então eu agradeço a Deus e agradeço a vocês que ajuda motiva sempre tá proporcionando bons momentos pra gente aí acompanhando isso é bom demais compartilha não, tá, meus amigos que é exclusivo pra vocês membros do canal vocês que ajudam apoiam o nosso simples canal e olha que legal estão fazendo vai fazer arrastão, meus amigos virou cheio de pessoal passou o barco mas o problema é o seguinte não dá pra acompanhar porque eles vão terminar 9 horas da noite pô, aí não tem como senão eu gravaria pra vocês, tá então muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal muito obrigado Deus abençoe a vocês que são inscritos a vocês que são membros melhor ainda eu só tenho a agradecer muito obrigado tamo junto e misturado meus amigos mais uma semana vai começar e a gente tá como a gente tá online dependendo das dificuldades dos problemas Caio Elineu Samuel é nóis eu não abri o computador não teve tempo pra ver se teve mais membros também já tem alguns outros membros mas me desculpe no próximo vídeo a gente vai eu vou começar a fazer o seguinte vou começar a colocar lá no vídeo o nome pra subir lá não é pra exaltar ninguém mas pra mostrar que vocês estão apoiando e graças a vocês a gente tá começando a andar outros podem ajudar também quem sabe né vai saber a gente sabe que o momento não tá fácil pra mim também não tá eu acionei um membro porque não tá fácil a dívida é grande eu devo muito meus amigos eu sou um cara que eu sou correria a gente abraça a gente às vezes faz dívidas além do que a gente pode mas a gente acredita muito naquele lá ele que fortalece e eu agradeço a vocês que estão apoiando tamo junto misturado desculpa alguma coisa que Deus abençoe uma ótima semana uma excelente semana a todos vocês a sua família tamo junto ó semana que vem tem mais isso aí galera obrigado Deus abençoe tamo junto só agradecimentos pra vocês agradecimentos 6 mil tamo junto misturado 6 mil inscritos no canal cê tá doido ministro valeu galera até mais forte abraço Deus abençoe tamo junto misturado até o próximo vídeo porque eu ó aqui ó eu fui